Olá trouxe mais uma dica natural de saúde para vocês sobre a batata doce super importante para saúde a batata doce é uma raiz versátil e deliciosa repleta de benefícios para a saúde com sua pele de tonalidade laranja ou rosa ela é rica em fibras vitaminas e minerais essenciais e também oferece uma fonte de carboidratos complexos de baixo índice glicêmico o que significa que proporciona energia sustentada ao longo do dia sem picos de açúcar no sangue além disso a batata doce é uma excelente fonte de vitamina a que é essencial para a saúde da visão da pele do sistema imunológico ela também contém vitamina c que fortalece o sistema imunológico e auxilia na absorção de ferro seu teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial ea função muscular enquanto suas fibras promovem a saúde digestiva prevenindo constipação e promovendo a saciedade a presença de antioxidantes como beta caroteno e antocianinas na batata doce confere propriedades anti-inflamatórias e auxilia na proteção contra doenças crônicas como doenças cardíacas sua versatilidade na culinária permite que seja preparada de diversas maneiras assada cozida frita ou até mesmo em forma de purê tornando uma adição saudável e saborosa qualquer dieta equilibrada incorporar a batata doce em sua alimentação diária pode proporcionar uma série de benefícios para a saúde contribuindo para uma vida mais vibrante energética espero ter ajudado obrigado obrigado até a próxima dica natural de saúde